Meu nome é Tami Doutro, eu sou proprietária, founder e CEO da Ritual Soul. Nós somos uma marca de chás funcionais, estamos no mercado há dois meses apenas e viemos para a feira com o intuito de estar divulgando a marca, de estar entrando em contato com distribuidores e lojistas e também para os clientes finais estarem conhecendo a nossa marca. Até então a gente está muito contente com a feira, está sendo uma experiência nova, é a primeira vez que eu como pessoa e a marca estarem participando de uma feira, de um evento como esse. E assim, até então a gente está bem contente, a gente já conseguiu realizar bastante vendas, tivemos bastante contatos, o networking cresceu bastante, foi bem interessante, está sendo muito bom, a gente está bem feliz.